Olá a todos, mais uma vez bem-vindos ao nosso habitual estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Agora que já estamos plenamente no mês de outubro e vamos avançar para a lição 3, em que estamos a estudar o tema Unidade em Cristo. Já tivemos duas lições muito proveitosas e hoje avançamos para a lição 3, cujo título é Para Todos Sejam Um, um tema muito relevante nos dias em que nós vivemos e que ultrapassa até o âmbito da própria Igreja e do próprio povo de Deus para todo o mundo cristal. Mas isso são detalhes que falaremos mais à frente. Pastor, obrigado por ter vindo mais uma vez. Vamos começar com uma oração para pedir a benção de Deus sobre o programa de hoje. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, nós te queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e te suplicamos a tua bênção para que aquilo que vamos dizer e aqueles que vão ouvir também possam receber uma iluminação que vem do céu para entender melhor a Sagrada Escritura e para que isto seja benéfico para toda a nossa vida espiritual. Amém. Este favor nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, para que todos sejam um, é o tema desta semana e é um título que o autor decidiu colocar aqui que não é uma frase dele, que é uma citação retirada daquela que será porventura a mais famosa oração da Sagrada Escritura. Temos várias, temos vários homens ao longo da história que fazem as suas orações, temos uma famosíssima oração de arrependimento de Davi, por exemplo, e temos muitos outros, conforme eu disse, mas temos esta aqui que, desde logo, é especial porque foi o próprio Jesus que acabou por fazê-la. E este enxerto que aqui está da lição para que todos sejam um, é um sub-enxerto, digamos assim, de uma famosa frase que ele disse em que Cristo pediu que o seu povo fosse um, assim como ele e o Pai eram um. Talvez um primeiro comentário que podemos fazer aqui, para introduzir esta lição, é que o próprio Cristo tenta projetar na sua Igreja, tenta projetar no seu povo, aquilo que era a unidade que existe, existia, existe, entre ele e o próprio Pai. Portanto, ele não estava a pedir nada à Igreja, que ele próprio não tivesse experimentado e que a divindade estava disposta a conceder à sua Igreja. É isso mesmo. Na criação, nós temos a indicação clara de que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Pois bem, na obra da redenção, o que é que o Salvador procura fazer? Restaurar em nós essa imagem e semelhança que se perdeu com o pecado. Portanto, a obra da redenção é nada mais, nada menos do que fazer o quê? Fazer com que nós venhamos à imagem original em que Deus criou a humanidade e que foi estragada essa imagem devido à influência do pecado, como todos nós entendemos corretamente. Então, o que tu disseste é absolutamente verdade, porque o objetivo de Deus é fazer com que a humanidade possa... Recuperar a semelhança que perdeu. Recuperar e não só, portanto, dar testemunho, ou seja, mostrar ao mundo, portanto, essa mesma unidade que existe no seio da divindade. Portanto, as pessoas que formam a divindade, que nós sabemos, portanto, são três pessoas, pai, filho e Espírito Santo, portanto, têm uma unidade perfeita, portanto, não há ali qualquer problema nessa perfeita unidade, e o Senhor deseja ver refletida essa mesma unidade relacional, de propósito, de objetivos, deseja ver essa mesma realidade refletida no seu povo. Portanto, este conteúdo da oração chamada Sacerdotal de Jesus, portanto, que está em João capítulo 17, não nos deveria surpreender, porque manifesta, portanto, o desejo que Deus sempre teve de que o seu povo reflita aquilo que a divindade é. Portanto, podemos dizer que, ao lermos o capítulo 17 de João, estamos a perceber nas palavras do próprio Jesus quais são as recomendações, quais são até as advertências, os conselhos e a inspiração que o próprio Deus nos dá para que a sua igreja seja unida, seja uma em propósito, seja uma em missão, seja uma em ação. Isto vem à mente, uma famosa frase que não sei quem o disse, de que qualquer grupo, qualquer entidade, qualquer empresa, qualquer comunidade, normalmente fica mais forte quando é atacada por fora, por alguém externo, porque eles juntam-se ainda mais e protegem-se. Mas quando o ataque, ou deixem-me para contextualizar no âmbito deste trimestre, quando a divisão vem por dentro e há ruptura do lado de dentro, não há essa união, as coisas são muito, muito, muito mais difíceis. E isso notamos claramente dentro da igreja. Quando o povo de Israel se unia, os inimigos estavam mais fortemente armados, eram mais numerosos, mas eles prevaleciam. Agora, quando os problemas surgiam cá dentro, já estavam, parece que, derrotados à nascença mesmo. E é evidente que o inimigo, que é um enorme estratégia, não é? Portanto, tem sido, desde a sua rebelião no céu, ele sabe perfeitamente que essa fraqueza interna é a mais vulnerável e, portanto, o que é que ele procura fazer? Exatamente, criar divisão no seio do povo remandescente de Deus. Por isso, procurar a unidade é algo absolutamente fundamental para nós como povo de Deus, porque, ao procurarmos a unidade, não só estamos a ir ao encontro do desejo de Deus para nós, como estamos a fechar as portas para que o inimigo possa ter sucesso contra nós. Pastor, eu ia fazer uma pergunta que eu tomei nota aqui mais para o fim, mas, de calhar, introduzo agora, porque creio que venho agora aqui a propósito. Acho que não devemos confundir unidade com total uniformidade. Ou seja, pode haver unidade havendo desacordo. Dentro de uma igreja, isto para dar apenas um exemplo, que é quase ridículo, é preciso comprar cadeiras novas. E alguém acha que as cadeiras devem ser bordô, outras acham que deve ser mais escuro. E há uma divisão porque um acha que fica mais bonito de uma maneira, outro mais bonito de outra. Isto é dar um exemplo sem importância, a grande importância. Apesar de haver essa divisão de opinião, quando se chega a uma conclusão acerca do que se deve fazer, não há necessidade de continuar dividido por causa daquilo. Ou seja, resolveu-se o assunto e há um objetivo, há uma força, há um princípio maior do que aquilo que nos leva a nos mantermos unidos uns para com os outros. Ou seja, na igreja pode haver diferenças de opinião, pode haver pessoas que acham que se deve fazer de uma maneira ou de outra, mas desde que isso não coloque em causa princípios, que isso é o mais importante de tudo. Aliás, Lutero até dizia, preferia ser dividido pela verdade do que unido pelo erro. Então, dos princípios, é acima de tudo. Agora, pode haver diferença de opinião, pode haver uma pessoa que acha que na igreja deve haver um programa evangelístico desta maneira, e o outro acha que deve haver pequenos grupos. Agora, isso não necessariamente quer dizer que há desunião dentro da igreja. Pode haver união de propósitos, depois de estabelecermos as nossas diferenças e de conversarmos entre elas. Sem dúvida. Eu gosto muito de um texto do apóstolo Paulo, que vou aqui ler para confirmar o que acabaste de dizer, Filipe, que está em Filipenses, no capítulo 3, e nos versículos 15 e 16 diz assim, Todos, pois, que somos perfeitos, é interessante porque Paulo aqui, aparentemente, até se contradiz, porque, anteriormente, no versículo 13, ele diz que, irmãos, quanto a mim, não julgo haver-o alcançado. Alcançado o quê? A perfeição de que ele fala no versículo 12, no versículo anterior. Portanto, ele diz, claramente, no versículo 13, que acha que não alcançou a perfeição. No entanto, no versículo 15, ele assume-se aqui como perfeito, o que pode criar alguma confusão, mas isto é facilmente explicável, da seguinte forma, eu tive um professor, Jans Urscher, que até escreveu um livro sobre a perfeição cristã, onde ele explicava esta aparente contradição, que é apenas aparente, esta aparente contradição do apóstolo Paulo, quando ele diz, quando uma criança nasce, a primeira coisa que se faz é fazer um exame àquela criança, um exame, muitas vezes, é visual, e eu, quando trabalhei como enfermeiro, também tive uma vez um estágio na maternidade, e, portanto, também tive que ocupar essa, desempenhar essa função, portanto, de analisar recém-nascidos. Até há um índice chamado índice a pegar, que vai de 1 a 10, e, portanto, nós temos que fazer a análise da criança para saber se ela vem perfeita, ou se vem com defeitos, entre aspas, defeitos de fabrico, não é? Pois bem, se ela tiver o índice a pegar 10, ela está perfeita. Às vezes até pode ter 9, 8, 7, tudo bem, aquilo depois recupera. Então, nós olhamos para a criança e fazemos uma avaliação de acordo com os critérios que são próprios para a avaliação de um recém-nascido. Agora, se esse recém-nascido, ao fim de uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, mantiver os mesmos parâmetros que tinha ao nascimento, até aí alguma coisa não está bem. Porquê? Porque já se espera de um bebê de um mês um pouco mais de... Ou seja, que ele tenha algo mais do que não tinha quando nasceu. E, portanto, há uma progressão. E esta progressão é absolutamente compreensível à medida que ele vai crescendo. E, então, espera-se de uma criança com 3 meses determinado padrão, de uma criança de 4, 5, 6 meses, etc., por aí fora, determinados padrões. Ora, no crescimento espiritual é exatamente a mesma coisa. Desde o nosso novo nascimento, que o Senhor Jesus falou a Nicodemus e que está registado em João 3, nós estamos num crescimento. Então, nós podemos ser perfeitos em cada estádio do nosso desenvolvimento. Mas estamos a tender para uma perfeição absoluta. Não sei se me fiz entender. Ou seja, quando o apóstolo Paulo diz eu julgo não a vê-lo alcançado. Alcançado o quê? Ele está a falar do ideal supremo. Quando ele diz, todos, pois, que somos perfeitos. Ou seja, ele considera-se perfeito no estádio em que ele se encontrava na altura. Portanto, a visão cristã da perfeição é que nós podemos e devemos ser perfeitos em cada estádio do nosso desenvolvimento. Mas a nossa tendência deve ser sempre para um crescimento. Por isso é que, por exemplo, Deus, quando falava com, portanto, com Abraão, dizia, está registado em Génesis 17, 1, anda na minha presença e se perfeito. Anda na minha presença. É na medida em que andares na minha presença, ou seja, que mantiveres comunhão contigo, que tu vais crescendo. Mas estás a ser perfeito em cada estádio do seu desenvolvimento. Esta é uma noção bíblica e muito importante porque não devemos dissociar esta imagem da perfeição, digamos, parcelar por vários estádios com a perfeição total e absoluta. Eu acredito na perfeição total e absoluta, mas isso é algo para o qual eu tendo. Ainda lá não cheguei. E aí eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. Mas isso não me incomoda agora, porque eu sei que neste estado em que eu estou posso ser perfeito, como Paulo também se considerava a ele perfeito. Ok? Agora, o que é que isto tem a ver com o que disseste há bocadinho? Porque aqui no versículo 15, Paulo diz assim, Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Ou seja, o que é que Paulo está aqui a dizer? Nós podemos ser perfeitos e, no entanto, pensar de formas diferentes. Isto é um pensamento bíblico absolutamente revolucionário e que deita por terra muitos dos nossos clichês intelectuais. Portanto, segundo Paulo, nós podemos e devemos ser perfeitos, apesar de pensarmos até de modo diferente. E é exatamente isso que acontece na igreja. Ou seja, não é... Muitas pessoas caem neste erro de pensar que nós todos temos que pensar exatamente, 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 da mesma maneira em tudo. Bom, eu creio que vamos lá chegar. Atenção. Eu creio que vamos lá chegar. No entanto, acredito que, na caminhada para chegar a esse objetivo supremo, absoluto, nós passamos por fase em que pensamos de forma diferente. E isso é perfeitamente normal e deveríamos aceitar isso, desde que, e agora reparem o que é que Paulo diz no versículo seguinte, todavia andemos de acordo com o que já alcançámos. O que é que Paulo está aqui a dizer? Naquilo que já alcançámos e que temos em comum, o que é que seja isso que temos em comum que já nos une? E aquilo que ainda não nos une? Bom, olha, Deus vai... Também isto Deus vos esclarecerá, diz ele. Porque cada um tem a sua caminhada a fazer. Há aquele itado que diz que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Sim. E dentro da igreja há algo mais importante que nos une e há outras coisas que provavelmente são secundárias que nos separam. E se são secundárias, elas devem submeter-se àquilo que é... Claro, nem mais. O primeiro objetivo, o ponto mais importante. Exatamente. E há outra coisa também importante aqui, pastor. É quando a igreja é um grupo, a igreja é uma comunidade. Quando o grupo, quando a comunidade toma uma decisão, o individual deve submeter-se à comunidade. Exatamente. Já falámos sobre isso. Já falámos sobre isso. Quando isso não acontece, há um pequeno foco que está a prejudicar a unidade do grupo, que está a prejudicar a unidade da comunidade. Eu, pessoalmente, e isto não é uma decisão que eu tenha tomado há dias ou há semanas, há meses, é uma decisão que tomei há anos. E quando eu digo anos, estou a falar há cerca de 27 anos, porque faz agora 28 anos que iniciei o meu curso de Teologia, e eu deveria estar no meu primeiro ano, quando, de forma totalmente consciente, eu tomei esta decisão. E esta decisão foi, eu comecei a ser confrontado, como qualquer estudante de Teologia é confrontado, com ideias diferentes, interpretações bíblicas diferentes, etc. E eu tomei uma resolução. E a resolução é, aquilo que a Bíblia e o Espírito de Procecia dizem, isso é sagrado, eu não ponho em causa. Agora, tudo aquilo que um autor A, B ou C possa dizer, então, isso já é passível de eu poder interpretar, de eu poder aceitar ou não aceitar. Então, a minha atitude foi esta. Quando eu estou diante de um autor, eu devo ter o meu radar ligado e, portanto, devo fazer, portanto, aquilo que o apóstolo Paulo aconselha, examinar e todas as coisas, retendo o que é bom. Portanto, examinar. Quando eu estou diante da Bíblia e do Espírito de Procecia, aí eu não examino o que lá está. Aprendo e aceito. Aí eu deixo-me examinar pelo que lá está. Ou seja, aí a Bíblia toma a supremacia sobre mim, está acima de mim. E, portanto, é a Bíblia que me examina a mim, não sou eu que examino a Bíblia. Quem sou eu para dizer a Bíblia está correta nisto e ali está incorreta? Não, não, não. A Bíblia está correta da A a Z. O contrário seria nós escrutinarmos o próprio Deus. Exatamente. E, portanto, aí, perante a Bíblia, eu permito que a Bíblia me examine a mim mesmo. Agora, quando eu estou diante de um livro escrito pelo autor, aí eu tomo, posso tomar a primazia de ser eu a examinar o que ele escreve. E esta deve ser a nossa atitude. Perante um está escrito, só temos de nos submeter. Agora, mesmo perante aquilo que está escrito, podemos, às vezes... Divergir. Divergir e divergir porquê? Porque a nossa compreensão intelectual depende muito da nossa experiência espiritual. E alguns perguntarão, mas como assim, pastor? Eu tenho alguns textos que tenho memorizados já há muitos anos. Por exemplo, um texto que é um dos que me criou um grande impacto na minha mente, é o texto de Provérbios, no capítulo 28, e no versículo 5, diz assim, Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Reparem, se isto fossem palavras ditas por mim, facilmente iriam dizer que eu era, portanto, um extremista, um absolutista, etc. Bom, não são palavras minhas, está cá. Os que buscam o Senhor entendem, não diz que é só algumas coisas, entendem tudo. Mas quem é que entende tudo? Os que buscam o Senhor. Então, o que é que este versículo imediatamente me faz compreender? Que a minha compreensão da verdade é diretamente proporcional à minha busca pelo Senhor. É o mesmo que diz em Jeremias 29, 13, buscar-me eis e me encontra-eis, quando buscares de todo o vosso coração. E não de metade, nem de uma parte, de todo o vosso coração. Exatamente. Portanto, eu vou compreender a verdade na medida da minha caminhada pela fé com o Senhor. E, portanto, isto é verdade para mim individualmente, é verdade para ti, é verdade para todos que compõem a Igreja. Eu gosto muito daquela imagem que é a seguinte, imaginemos Cristo no centro, que é o grande ímã, que atrai a todos. E, portanto, um começa a sua caminhada a colar, outro começa a sua caminhada ali, outro começa aqui, outro começa aqui, outro começa a colar. Reparem, eles estão todos muitíssimo separados uns dos outros. Mas, à medida que cada um, por efeito da atração que o Senhor Jesus provoca sobre cada um de nós, à medida que cada um deles se começa a aproximar do centro, o outro também se começa a aproximar do centro, o outro também começa a aproximar-se do centro, o outro também, e cada vez mais estas diferentes pessoas que estão em diferentes caminhadas estão-se a aproximar umas das outras. Mas qual é o móvel que está por detrás dessa aproximação? É que nós estamos a ser primariamente, e em primeiro lugar, atraídos pelo Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da Igreja. Agora, vai chegar o momento em que nós vamos estar todos coladinhos ao Senhor, e aí não vai haver a mínima divergência entre nós. Porque aí já estamos todos colados uns aos outros também. Exatamente. Agora, temos que ter em conta... Mas é debaixo das premissas que o próprio Senhor indica, e não debaixo da opinião, a posição pessoal de cada um. Mas tu te deixas atrair pelo Senhor, deixas atrair pelo seu ensino, pela sua doutrina. Deixando para trás as minhas opiniões, as minhas inclinações. Tudo, 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 exatamente. E, finalmente, nós nos atraímos cada vez mais, e estamos cada vez mais perto do Senhor, e cada vez mais perto uns dos outros. Agora, não nos podemos esquecer que esta é a realidade da Igreja militante. Portanto, nós, como Igreja, no todo, nós estamos a caminhar para esse encontro em que estaremos todos reunidos com o Senhor, e aí a nossa mente, ai, não tenho a mínima dúvida, nós pensaremos exatamente igual uns aos outros em tudo. Porquê? Porque fomos totalmente transformados. Agora, ainda não chegámos lá. Estamos num processo de... E acredito que vamos lá chegar, pelo poder e pela graça do Senhor, não tenho a mínima dúvida também sobre isso, mas ainda lá não chegámos. Estamos aí encaminhada para... Ou seja, a oração de João 17 é Cristo orar por isto que acabámos de dizer agora. Exatamente. É isso mesmo. Então, vamos lá falar um bocadinho, pastor, porque o autor da lição divide aqui em três partes esta oração, ou três partes principais, e depois falaremos de uma outra no fim, que é Jesus orar por si mesmo em primeiro lugar, depois pelos seus discípulos atuais naquele tempo, e por aqueles que viriam para a frente. Exatamente. O que é uma grande alegria, porque já nos inclui a nós os dois e todos que estão a ouvir. Ou seja, Jesus já orou por nós. Com certeza, desde logo. Às vezes nós podemos pensar, erradamente, que isto da Bíblia é uma história lá para trás, eu defendo o contrário. Quanto mais tempo passa, mais atual e mais perimente a Bíblia se torna. E vemos aqui uma coisa, que é o facto do próprio Jesus ter tido este cuidado e orar por aqueles que viriam e por aqueles que seguiriam. Mas, com relação logo ao início do capítulo 17, quando Jesus ora por si mesmo, onde ele diz, nomeadamente, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, que se calhar era a parte central desta... Desta oração, não é? No fundo, Cristo estava a orar ao Pai para receber a glória que lhe era devido e que ele devia junto do Pai também. Pastor, eu entendo que, mesmo neste excerto da oração, em que Cristo ora por si mesmo, ele estava a orar pelo cumprimento do plano que ele tinha vindo cá fazer, porque o plano da redenção e a morte sacrificial de Cristo foi uma maneira de dar glória a Deus como nunca, sem dúvida nenhuma. Foi a manifestação suprema e mais exaltada do prefeito e justo caráter de Deus, ao contrário daquilo que o bandido alegava, vamos dizer assim, a glorificação corporal, digamos assim, de Cristo veio mais à frente, depois da sua ressurreição, como é evidente. Mas este ato de ele ter vindo e se ter humilhado e tudo mais, era uma manifestação exatamente dessa glória que lhe era devida. Quando ele pede ao Pai para que isso se concretize assim, eu consigo entender que, no fundo, ele estava a pedir para que o plano se cumprisse exatamente conforme estava delineado. Ou seja, lá bem no fundo, se formos a tentar, o que Cristo estava a orar era também pelos outros e não só por ele. Porque aquilo que ele veio fazer não foi em favor dele. Bom, alguém dirá, bem, na verdade ele veio reivindicar o justo caráter de Deus diante do mundo. É verdade, mas podiam não nos ter salvado, podiam ter feito de outra maneira qualquer, mas isto nem entrou nas cogitações. Isso foi um plano da divindade desde sempre, ainda não existíamos nós e tudo mais. Ou seja, eu entendo aqui que o próprio Cristo está a orar por si mesmo, claro, pelo plano que ele tinha, pela relação que ele tinha com o Pai e tudo mais, mas também por todos nós aqui, para que o plano se cumprisse em favor de quem? Em favor de nós também aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é irrefutável. Agora, quando Jesus orou por si mesmo, será que ele estava, digamos, a ter uma atitude ou a cultivar uma atitude egocêntrica? Será que ele estava só preocupado com... Vamos perguntar de outra maneira. Com ele próprio? Porque quando nós oramos pelos nossos problemas, às vezes nós chegamos lá com a nossa lista de exigências diante de Deus. Olha, está aqui a minha lista... Tipo a lista de compras, não é? A lista de compras. Está aqui, eu preciso disto, desde logo a oração é complicada, quando preferimos palavras como eu preciso, eu quero. Desde logo é complicado, não é? Mas pronto, chegamos lá com a nossa lista, olha, os meus problemas são estes, eu quero resolver desta maneira, quero fazer isto assim, assim, assim. Isto parece uma oração egoísta. Mas é? Não me parece que era este o caso da oração de Jesus aqui. Exatamente. Então, Jesus, ao orar por si mesmo, o que é que ele estava, no fundo, a orar? Quando Jesus estava a orar por si mesmo, ele estava a orar para receber do Pai a força, a sabedoria, o discernimento, para conseguir levar a cabo o plano em favor da humanidade. Ou seja, no fundo, ele não estava a pedir para si mesmo, numa visão meramente egocêntrica, ele estava a pedir para que ele fosse capaz de levar avante, na perfeição, o plano que tinha sido previamente estabelecido desde a fundação do mundo, conforme nos diz Apocalipse 13. Mas esse plano era em benefício de quem? Em benefício de ele próprio? Não, em benefício da humanidade. Então, até no momento em que Jesus ora por ele próprio, ele está a pensar nos outros. Ele está a pensar no bem dos outros. No versículo 4 diz assim, Eu glorifiquei-te na terra, estamos a falar aqui, não é? Isso. Tendo consumado a obra que me deste a fazer. Mas qual obra é que deu a fazer? A obra da redenção. A obra da redenção. Exatamente. Portanto, ele estava, no fundo, na sua essência, a orar por nós e não tanto por ele. E eu consigo imaginar um pastor que vai fazer uma campanha de evangelização e que pede ao Espírito do Senhor e pede ao Senhor que o inspire nas suas palavras para dizer algo que as pessoas precisam e para ter palavras corretas com relação ao ensino bíblico e tudo mais para que a pregação dele seja eficaz. Está a orar por ele? Não. Está a orar por aqueles que vão ouvir ali a seguir. E eu vejo Cristo aqui assim, ao menos desta maneira. Ele ora por si. Para beneficiar os outros. Para beneficiar os outros, exatamente. E foi isso que motivou Cristo. Agora, uma coisa, Filipe. Ainda há bocadinho falávamos em perfeição. Eu creio que a maior perfeição nós atingimos quando nós oramos como Jesus orou por ele. Ou seja, quando nós oramos, por exemplo, para que sejamos mais santos, para que a perfeição cristã se cumpra em nós, nunca podemos pensar somente em nós mesmos. Ou seja, é na medida em que nós pensamos nos outros e na forma de trabalhar em favor dos outros que nós somos beneficiados. Mais uma vez eu trago à mente, e já aqui falei em lições anteriores, daquele exemplo que a Helena vai dar no livro Serviço Cristão. E creio que não é por acaso que ela introduz essa história num livro que ela escreveu que fala precisamente do serviço que os cristãos devem prestar à humanidade. Ela fala daquela experiência de um indivíduo que estava a atravessar um campo gelado e depois começou a ficar com as pernas enregeladas e não conseguia ter a capacidade de continuar a caminhar e finalmente cai por terra, não tinha mais forças para caminhar e ele ouve um gemido. E quando ele ouve o gemido, ele primeiro não se apercebeu se seria o gemido de um ser humano, depois confirmou e então ele faz tudo para ir ao encontro desse gemido. Ele não estava a ver, havia um denso nevoeiro e finalmente ele encontra o indivíduo e também estava ali caído. Quando ele vê o indivíduo caído, o primeiro pensamento que lhe assalta à mente é o que é que eu posso fazer para salvar este indivíduo, que eu não vou deixar aqui morrer. Então ele pega nele e faz um esforço e põe-no às costas e começa a caminhar. E depois de caminhar muito tempo consegue visualizar assim, por entre a nebulina, uma luz lá ao fundo. E ele pensa, se aquilo fosse uma casa, eu pudesse lá chegar. E finalmente consegue lá chegar. E só depois de lá chegar é que ele, digamos, é como que atingido por um raio, um pensamento que lhe vem à mente. E ele pensa, como é que eu consegui chegar aqui com o indivíduo às costas quando eu nem sequer era capaz de andar eu próprio? O que é que tinha acontecido? Começou a fazer um esforço em favor do outro. Ele fez um esforço adicional para carregar o outro. Ao fazer esse esforço adicional, o corpo dispendeu mais energia. Ao dispender mais energia, portanto, aquece mais. E ele assim, tendo as pernas mais aquecidas, conseguiu caminhar. Agora, qual é a moral desta história? Ao tentar salvar os outros, ele salvou-se a si mesmo. Então, nós nunca conseguiremos ser perfeitos pensando só em nós mesmos. Isso está fora de questão. Não faz parte da equação divina. Nós só poderemos ser perfeitos se incluirmos o trabalho em favor dos outros na nossa equação de vida. De outra forma, não chegamos lá. Eu, às vezes, vejo muita preocupação da parte de alguns que procuram ser perfeitos fazendo isto e fazendo aquilo e deixando isto e deixando aquilo. Penso nos outros. Se nós pensarmos nos outros e naquilo que nós, é nosso dever fazermos em trabalho pelos outros, indiretamente estamos a ser beneficiados e o Senhor nos vai dar a capacidade e a motivação para nós deixarmos, então, que tem que ser deixado. Não estou a pôr em causa que há coisas que têm que ser deixadas, nós temos que adotar estilos de vida diferentes. Isso não está fora de questão. Agora, o que é que me motiva a querer atingir uma maior perfeição? É pensar em mim mesmo? É para eu parecer melhor aos olhos dos outros? Se é isso, então eu estou com uma motivação egoísta. E aí Deus não me pode abençoar. É a grande lição que eu retiro desta oração de Jesus em favor dele mesmo. Ele não está a pensar egoisticamente nele mesmo. Ele está a pensar nele, mas na medida em que ele pode cumprir melhor a função, a missão, em favor dos outros. Então eu também devo orar em meu favor, mas pensando na missão que eu tenho a responsabilidade sobre os meus homens de levar em favor dos outros. Eu lembro-me, pastor, e qualquer um de nós se lembra, de muitos milagres que Cristo fez ao longo do seu ministério. Qual foi aquele milagre, qual foi aquela sua ação ou a sua atitude em que ele estava a pensar nele mesmo e não nos outros? Não houve. Acho que isto é bastante representativo do que estamos aqui a falar. Toda a ação da vida de Cristo foi para aliviar o sofrimento do outro. Era sempre em função dos outros. A irmã White tem uma expressão que é bastante, não sempre está, tenho apenas de memória o sentido, nem sei se tenho as palavras exatas, em que ela diz que à noite ele estava cansado do dia, queria descansar, mas havia mais uma pessoa que precisava de ajuda. E ele nunca negou essa ajuda. E ele nunca negou essa ajuda, porque no fundo a vida de Cristo, toda ela, foi uma vida de serviço altruísta a pensar em beneficiar os outros. E ele nunca estava concentrado nele mesmo. Só por aqui, pastor, só por aqui, por esta pequena frase que eu enunciei agora, nós já vemos o contraste gigantesco com a postura de Satanás. Exatamente. Porque a postura de Satanás foi... É toda ela egocêntrica. Toda ela egocêntrica. Eu estou aqui a pensar também no famoso discurso do Nabucodonosor, que o pastor conhece bem. Não é esta grande Babilónia que eu erguei para a minha glória, para a minha majestade. E depois vemos aqui o próprio Deus, que vem aqui, nem tem uma casa. Aliás, as aves do céu têm ninhos e as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Cristo desprendeu-se de si mesmo, da sua própria vida, em favor dos outros, mas também durante a sua vida desprendeu-se de qualquer tipo de materialismo e tudo mais para favorecer os outros. Há uns desenhos animados que encontramos no YouTube de histórias da Bíblia e que nós gostámos de ver lá com o nosso filho em casa. E há lá um episódio que uma vez eu fiquei a pensar naquilo, porque conta a história de João Batista. Então João Batista visita uma família pobre e ele tem um casaco de peles, olha lá o que era, para cobrir as suas costas. E chega junto a essa família e eles não têm. E ele só tem um. E ele o que é que faz lá no episódio dos desenhos animados? Ele tira o casaco dele e coloca nos outros, que era uma família que tinha crianças. Ora, aqui está uma boa representação daquilo que Cristo passou a vida toda a fazer. Cristo tinha todos os casacos, e agora não estou a falar de casaco material, estou a falar de casaco espiritual. Cristo tinha todos os casacos, tinha toda a roupa, tinha tudo o que podia fazer, mas veio aqui e retirou de tudo o que tinha e entregou e ofereceu aos outros que não tinham nada. E o escandaloso no meio disto tudo é que às vezes nós não queremos receber isto que Deus nos dá. Ou seja, Cristo passa aqui a fazer uma oração e depois nós podemos avançar no capítulo 17 de João, a partir do versículo 6, 7, por aí fora, em que Cristo já está a orar pelos seus discípulos, já está a orar pela sua igreja, sabendo que parte dessa igreja, uma grande parte, o iria rejeitar, não iria aceitar o seu sacrifício. Não, foi por isso que ele deixou de exercer em favor dessa mesma igreja, mesmo sabendo que essa igreja iria tratar mal. Filipe, se me permites, eu vou só fazer acrescentar algo em relação àquilo que tu disseste, usando essa imagem do desenho animado, porque alguns que nos podem estar a ouvir podem pensar que isso deve ser a norma, por exemplo, para todos os nossos bens materiais, etc, etc. Não é para os bens materiais, mas sim para os bens espirituais, porque há um texto, o apóstolo Paulo, e portanto cá está como a Bíblia se complementa e, portanto, nos ajuda a ter uma visão equilibrada da forma como devemos viver. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, e a partir do versículo 12 e até o versículo 14, lemos assim, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Eu estava a falar aqui num contexto de ofertas a dar aos irmãos pobres, portanto, em Jerusalém, e depois ele diz no versículo 13, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente da falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta e assim haja igualdade. Ou seja, Paulo está aqui a dizer, ok, não é para que os outros também tenham alívio e vós sobrecarga, quer dizer, porque se eu também dou em questões materiais, dou aos outros, mas depois eu fico sem nada, então agora também vou precisar que me deem a mim. Continuamos com o mesmo problema só com os personagens diferentes. Exatamente, portanto, não é isso que estamos aqui a falar. O que estamos aqui a falar é de bens espirituais, porque no campo dos bens espirituais, quanto mais nós damos, mais nós temos. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos. E daí aplica-se, sem qualquer dúvida, aquele princípio anunciado por Jesus, que diz, de graça recebestes, de graça dai. O que não invalida fazer um bem material a alguém, como é evidente. Claro, claro. Mas aí é que já temos que usar este princípio anunciado por Paulo. Agora, no que diz respeito aos bens espirituais, aí é dar liberalmente. Aliás, os bens espirituais contrariam a lei da matemática. Divididos, multiplicam-se. Exatamente. Quanto mais dividimos, mais temos. É, é isso. Pastor, depois, esta oração de Jesus aqui no capítulo 17, e como mencionámos há pouco, ele vai orar, no fundo, pela sua igreja, a igreja daqueles que estavam ali com ele. Daquele tempo, e da igreja que haveria de vir. E da igreja que haveria de vir. E o autor da lição introduz aqui uma expressão muito, muito engraçada, quando ele diz, Judas não foi vítima do destino. Judas não foi vítima das circunstâncias. Judas foi vítima da sua própria decisão. É, exatamente. E isto quer dizer, e já agora, nós normalmente diabolizamos aqui Judas. Claro, Judas é aquele símbolo... Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. É aquele símbolo da rejeição de Cristo e por aí fora. Mas, na noite em que Judas traiu a Cristo, toda a igreja abandonou a Cristo. É preciso dizer isto de uma forma muito clara. É verdade. Portanto, Judas foi longe demais... E como é que nós sabemos isto? Porque Pedro não foi longe demais. Tomou uma decisão para se arrepender e Judas tomou uma decisão para se desgraçar depois. Porque apesar da traição, ainda assim, haveria esperança para Judas. Ele apenas saiu e depois o espírito do demónio tomou conta dele. E aí, claro, ele depois teve o fim desgraçado que nós sabemos. Eu acredito que o demónio tomou conta dele ainda no cenáculo. Porque há um texto em João 13 que diz que assim que o Senhor lhe deu o bocado de pão molhado, imediatamente Satanás entrou nele. Claro. Ou seja, aquela maquinação que ele já vinha a fazer de trás, ficou ali depois... Ou seja, se o diabo entrou nele naquele momento, quer dizer que o Espírito Santo se tinha retirado totalmente. Porque o diabo só pode entrar totalmente quando o Espírito Santo se retira totalmente. Portanto, aí, naquele momento, o pecado contra o Espírito Santo, da parte de Judas, estava consumado. Ok? Já agora, para não ficarmos a falar no vazio, eu vou mencionar qual é exatamente esse texto. Porque acredito que essa é a leitura mais correta que nós podemos fazer e devemos fazer deste texto. Portanto, quando diz aqui, em João 13, 27, e após o bocado... Eu vou ler o versículo anterior, o versículo 26. Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho Simão e Escariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz-o depressa. Agora, há aqui uma grande diferença entre o que aconteceu com Judas e Escariotes e o que aconteceu com os restantes discípulos. É como disseste muito bem, Judas e Escariotes já estavam a maquinar este plano há muito tempo. E os outros foram todos apanhados, para assim dizer, de surpresa, foram apanhados pela sua própria natureza pecaminosa. Não era a intenção de Pedro negar a Cristo. Não era, ele nunca tinha planeado isso. Bem, pelo contrário, achava-se que ia ser capaz de comer até o fim. Mas, quando chegou o momento da verdade, ele aí não teve coragem e capitulou. Não é? Mas ele não tinha planeado fazer isso. Ao passo que Judas tinha planeado. E, portanto, isto nos mostra a ver a grande diferença que há entre o pecado inconsciente e o pecado consciente. Faz lembrar o caso de Ananísio e Safira, pastor, que pensaram deliberadamente o que é que queriam fazer. E à luz da palavra de Deus, o pecado consciente é muitíssimo mais grave aos olhos de Deus do que aquele pecado inconsciente que a pessoa... Porque há uma intenção, sabe que está a fazer mal e faz. Exatamente. Ao passo que eu posso errar, cada um de nós pode errar inconscientemente. Ou seja, fazemos a asneira e só depois da asneira estar feita é que a gente cai em nós e pá, fiz a asneira. Ou seja, Judas poderia ter todas as oportunidades de se arrepender. A partir do momento em que cedeu e cedeu e cedeu mais... Bom, aí quer dizer... Chegou um ponto que, como o pastor leu, o demônio tomou conta dele. E vai tomando gradualmente, gradualmente, quando nós cedemos a nossa vontade ao inimigo para fazer a vontade dele e não a vontade de Deus. Porque, apesar de ter feito um pecado consciente, Judas poderia ter sido perdoado. Só que ele não tinha disposição na sua mente, no seu interior, no seu coração, para reconhecer. E então o autor aqui diz assim, pastor... Aliás, citando já todas as nações, diz... Na ceia pascal, Jesus provou a sua divindade ao revelar as intenções do traidor. Então, neste episódio estamos a falar. Exatamente. Isto é ela no haide, claro. Incluiu ternamente Judas no serviço prestado aos discípulos. Exatamente. Mas o último apelo do amor não foi atendido. Ou seja, ali haveria hipótese para Judas. Então não havia. Ali ele podia ter certamente arrependido. Exatamente. E ele, ao não o fazer, foi por uma questão de uma decisão individual. Eu vou introduzir aqui uma noção que vem da física, que é a chamada força da inércia. O que é que acontece com a força da inércia? Por exemplo, quando nós queremos colocar um carro em andamento, pois bem, a força da inércia faz com que o carro diz-nos, a física... As leis da física. As leis da física dizem-nos que, portanto, a tendência é para permanecer como estamos. Nós queremos pôr o carro em andamento e qual é a tendência? A tendência é que o carro continue parado. Ou seja, nós temos que vencer uma força que quer contrariar o movimento. Ou seja, a força da inércia quer manter o carro parado. Mas nós queremos que ele ande. Então tem que vencer... E por isso é que temos que acelerar, que é para, com a força do motor, vencer... Contrariar a força da inércia. Quando o carro já vai muito bem balado e nós queremos que ele pare, aí também temos que vencer uma força da inércia que quer que o carro continue a andar. E que não para. Então aí temos que aplicar uma força, que é a força produzida pelo atrito dos travões contra os discos, para que o carro pare. Ora bem, muitas vezes nós sentimos essa força da inércia no nosso comportamento, na nossa mente. Então reparem, quando nós estamos às vezes embalados já em determinado curso de ação, muitas vezes é difícil... Eu vou dar outro exemplo. Por exemplo, eu sei que os comboios não conseguem parar... Bom, hoje em dia os mais recentes, os mais modernos, já têm um potencial de travagem muitíssimo superior aos comboios de antigamente. Mas eu lembro, quando eu era criança, de ouvir dizer que um comboio, para poder travar, tinha que começar a travar aí dois quilómetros antes da estação, ou mais. Porquê? Porque aquilo demora tempo. Sim, mas hoje também não param em cinco metros, como uma bicicleta, por exemplo. Exatamente, exatamente. Portanto, há que... E todos os maquinistas são certamente treinados nisso para saber quando é que devem começar a fazer a travagem, se têm que parar em determinado sítio. Ok? Isto para quê? Porque é necessário contrariar a tal força da inércia. Pois bem, quando nós estamos envolvidos em determinado curso de ação, é muito difícil nós pararmos aquela trajetória para iniciarmos a trajetória no sentido oposto. Será por isso que o apóstolo disse, aquilo que eu quero fazer, não faço? Aquilo que eu não quero fazer, não faço? Exatamente. O que é que Paulo está a dizer? Eu vou usar esta imagem, atenção, ela não é bíblica, mas eu penso que ajuda a compreender a mensagem bíblica. A inércia que é produzida pela nossa natureza pecaminosa é imensa. É uma força imensa. E só o Espírito de Deus é que tem força para contrariar a força da inércia produzida pela nossa natureza espiritual. Se eu deixar. Se eu deixar, obviamente. Então, vamos usar esta imagem. Se a minha natureza pecaminosa me tende a puxar para aquele lado, o Espírito Santo obviamente vai tender para puxar para o lado oposto, não é? Então, só a força do Espírito Santo é que é capaz de contrariar e suplantar a força da inércia produzida pela minha natureza pecaminosa. Agora, se eu começo a não dar ouvidos à voz do Espírito Santo, o que é que começa a acontecer? Cada vez mais a força tende para este lado, não para aquilo. E o que é que aconteceu com Judas? Ele já estava tão embalado, tão embalado, tão embalado nesta direção, que apesar do Senhor lhe ter feito ali um apelo amoroso no momento do Lava Pés, ele não foi capaz de parar esta trajetória e voltar para a trajetória no sentido oposto. Não foi capaz. Já estava tão embalado, o inimigo já o tinha embalado tanto que era impossível. E tomou conta dele na hora. E tomou conta dele. Daí o perigo que é, nas nossas decisões diárias, nós não escolhermos fazer a vontade de Deus, porque se não escolhemos fazer a vontade de Deus, automaticamente estamos a fazer a vontade do inimigo ou da nossa natureza pecaminosa. E aí embalamos, embalamos, embalamos nesta trajetória descendente e depois, chega um momento que a gente quer, não consegue. Pastor, mais à frente, neste capítulo, eu gostaria de ler o versículo 21, porque o versículo 21 do capítulo 17 apresenta um texto que hoje é muito invocado e muito falado nos meios evangélicos, nos meios protestantes, de uma forma geral, no mundo cristão. E diz, se calhar podemos ler o 20, desde logo, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Portanto, os discípulos do futuro, do futuro em relação a Cristo, claro. E o 21 diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ora bem, este versículo aqui, pastor, é usado, e eu diria até abusado hoje em dia, para justificar, ou para explicar, ou para promover, incentivar, aquilo que nós hoje conhecemos como os esforços ecuménicos que existem dentro do cristianismo. Então a minha pergunta é a seguinte, pastor, afinal, quem é que tem que ser só um conforme Cristo e o Pai é um? Todos os cristãos, de uma forma geral, só alguns especificamente, isto é para alguém, isto é para todos? Será que os esforços ecuménicos que tentam, e usando as palavras todas, os esforços ecuménicos que tentam juntar todas as religiões, são justificados pela leitura deste versículo? Ou será que eles esqueceram de algo que vem atrás e estão a fazer uma leitura seletiva disto que está aqui? Esta pergunta que acabaste-me a colocar é uma pergunta extremamente, extremamente, extremamente pertinente e de uma importância vital. Eu creio que o autor aqui da lição da Escola Sabatina, bom, nunca nos esqueçamos, e convém sempre enfatizar este aspecto, que o conteúdo que nós temos em cada trimensário não é o pensamento único de uma pessoa, do autor do trimensário. Isto passa por vários crivos, por vários filtros, de uma comissão mundial, portanto, que envolve pastores, administradores, teólogos de várias partes do mundo e, portanto, filtram aquilo que cada autor escreve para ver se está de acordo com, portanto, o corpo global de crenças que nós, como Igreja, temos. Mas ele coloca aqui uma questão muitíssimo importante e que eu vou começar por aqui para responder à tua pergunta. Ele diz aqui na lição de quarta-feira, 17 de outubro, logo no primeiro parágrafo, Os adventistas do sétimo dia têm tido a tendência de entender a oração de Jesus em João 17 como aplicantes diretamente à unidade da sua denominação religiosa. E, claro, quando nós lemos este versículo, o versículo 21 de João 17, nós pensamos na unidade dentro da nossa Igreja, Igreja Adventista do sétimo dia. Mas ele prossegue. Temos de estar unidos como Igreja para realizarmos a nossa missão de partilhar as mensagens dos três anos com o mundo. Sobre isso não há discussão possível, estamos todos de acordo. Sobre isto há pouca divergência. Eu até diria... Nenhuma, se calhar. Nenhuma, se calhar. Mas o que dizer há acerca da união com outros cristãos? Como devemos relacionar-nos com eles à luz da oração de Jesus? E aqui é que já temos muito comentário. Agora aqui é que a discussão surge e não é pequena. Eu creio que há dois extremos a evitar. Em primeiro lugar, o extremo que nós temos a evitar é o extremo liberal em que pessoas mesmo dentro da nossa Igreja acham que nós devíamos fazer todos os esforços e mais alguns para nos unirmos a todos os outros cristãos. A todos, sem exceção. Bom, estou a falar mesmo do extremo liberal, digamos, do extremo esquerda, digamos assim. E, portanto, não deveríamos olhar a meios para atingir esse grande objetivo pelo qual o próprio Senhor da Igreja orou, que é a unidade de todos os cristãos. De todos os cristãos. Então, nós devemos fazer esforços e, inclusivamente, já ouvi, atenção, não estou a inventar, já ouvi, já li, portanto, membros da Igreja dizerem que até, se possível, deveríamos colocar algumas doutrinas de parto ou dar-lhes menos... Para favorecer esse tipo de entendimento. Dar-lhes menos ênfase para favorecer essa unidade com outros cristãos. Eu creio que este é um extremo a evitar, mas a evitar a todo custo. Ok? Porquê? Por uma razão muito simples. É que este versículo, o versículo 21, vem precedido de um outro versículo, não menos importante, que é o versículo 17. E no versículo 17, Jesus também orou, ele não orou só pela unidade. Quando ele chegou a orar pela unidade, ele já tinha orado porquê? Versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, nunca podemos esquecer que unidade, sim, e nunca deveríamos ter qualquer receio, como Adventistas do sétimo dia, falar, promover, orar pela unidade. De todos os cristãos, e aqui não estou a falar só de Adventistas do sétimo dia, de todos os cristãos... Protestantes, evangélicos, católicos, todos. Tudo, ortodoxo, tudo. Não devíamos ter qualquer receio. É o Senhor da Igreja que o disse. Agora, essa unidade só pode ser feita, só pode ser efetivamente conseguida, na base, na plataforma de quê? Da palavra da verdade. Da verdade. E onde é que está a verdade? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, unidade, sim, volto a dizer, sim, enfatizemos a verdade, preguemos sobre a verdade, mas, para não cairmos naquele extremo que eu há bocadinho falei, enfatizemos que a verdade tem que ser feita unicamente na plataforma, na base, no fundamento da verdade. E essa verdade não está em nenhum outro sítio, a não ser na palavra. Ponto final, parágrafo. Ou seja, tudo aquilo que se desvia das orientações, dos ensinos e da doutrina que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, é a vitola, é o padrão que nós devemos analisar para perceber se devemos e podemos, ou se não devemos e não podemos. Exatamente. Ou seja, se houver uma ação, isto para dar um caso concreto, que acontece todos os dias com a nossa Igreja no mundo inteiro, se houver um caso de um projeto humanitário, a Igreja Adventista junta-se. Ok. Então agora vamos falar do outro extremo. Eu acho que há outro extremo a evitar. Eu falei do extremo, digamos, liberal, agora há o extremo que eu chamarei o extremo conservador, que é o seguinte, é achar que uma vez que a unidade tem que se fazer só na base, na plataforma, no fundamento da verdade, nunca podemos juntar-nos a pessoas que pensam de forma diferente de nós. Aí está outro erro. Aí está o outro extremo. Porque, precisamente, e aqui o autor é brilhante, ao ter aqui apresentado, por exemplo, uma situação que foi vivida no tempo de Helen White, onde Helen White, por exemplo, vou ler aqui também, então como devemos relacionar-nos com as outras denominações? Helen White escreveu o seguinte, A propósito, os Adventistas do sétimo dia, trabalharem juntamente com outros cristãos, repara, trabalharem juntamente, não fala propriamente de uma união, é trabalhar em conjunto, ok? Com outros cristãos, pelo menos nesta questão específica. E aqui ela cita, portanto, o autor cita o que vem em Beneficiência Social, página 163, diz assim, Submetendo o instrumento humano à sua vontade, à vontade de Deus, o Espírito Santo impressionará o coração daqueles a quem o instrumento humano ministra. Foi mostrado, foi mostrado por quem? Obviamente por Deus, que não devemos evitar o contacto com os membros da União Feminina de Temperança Cristã, que eram outros cristãos que tinham uma causa pela qual estavam a lutar, que era a temperança, que era uma causa nobre, justa, na qual nós nos revíamos inteiramente, nós Adventistas. Unindo-nos com elas, no esforço pela abstinência total, não estamos a mudar a nossa posição sobre a observância do sétimo dia e podemos mostrar a nossa apreciação pela posição delas na questão da temperança. Abrindo-lhes a porta e convidando-as a unirem-se connosco no que respeita à temperança, não dá aqui a dizer em tudo, à temperança, garantimos o seu auxílio nesse setor. E elas, unindo-se connosco, ouvirão novas verdades que o Espírito aguarda para impressionar-lhes o coração. E agora, com base nesta citação de Ellen White, o autor conclui, e quanto a mim muito bem, o seguinte, embora elas estivessem a tratar de um assunto específico, num momento específico, dá-nos princípios que podemos seguir relativamente à maneira de nos relacionarmos com outros cristãos, especialmente na questão de nos unirmos, mas atenção, nos unirmos em quê? Em volta de uma causa. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, adventistas do sétimo dia, na China, estão unidos com outros cristãos, numa causa comum, difundir a palavra a Deus, num país que não é tradição cristã, é tradição budista. Então, cristãos adventistas do sétimo dia, uniram-se com cristãos evangélicos, com batistas, com metodistas, sei lá, são vários, para unirem esforços, para promoverem e divulgarem a palavra a Deus naquele grande país, que é o país com o maior número de habitantes no mundo. Recentemente, a União Portuguesa dos Adventistas juntou-se com outros cristãos para uma declaração conjunta sobre a eutanásia, defendendo a vida, por exemplo. Exatamente. Que é uma causa comum. Isso é uma causa comum. Que é o princípio que acabámos de ler a isso. Por exemplo, para o ano que vem, aqui em Portugal, nós iremos distribuir a própria Bíblia como livro missionário, o livro dos livros, e isso resulta de quê? De uma parceria da União Portuguesa dos Adventistas do sétimo dia com a Sociedade Bíblica de Portugal. Para uma causa comum, que é a divulgação da Bíblia. A divulgação da palavra a Deus. E desde quando é que nos unirmos com outros cristãos na defesa de uma causa que nos é comum? Isso é errado. Não é errado. Pelo contrário, o que eu leio aqui, desta citação de Ellen White, que vem na lição de quarta-feira, 17 de outubro, até pode permitir que esta união, à volta de uma causa legítima e boa, nos permita dar um testemunho mais fácil que não daríamos se estivéssemos afastados. Nem mais. Aliás, a própria Ellen White, e o pastor conhece isso muito bem, aconselha os nossos pastores a terem contacto com os pastores das outras religiões, incluindo os padres, por exemplo. Claro, porque não. Porque não. Para quem não sabe, por exemplo, o pastor tem um relacionamento bom com líderes católicos de alguns sítios onde está agora, por exemplo. E porquê que não deveria ter? E eu faço toda a questão de ter. Claro. Agora, há pessoas que parece que não conseguem dissociar estes encontros que nós podemos e devemos ter com cristãos de outras denominações, ou até líderes dessas denominações, não conseguem dissociar isto das nossas crenças. Acham que, pelo facto de eu me associar com outra pessoa, imediatamente vou ficar infectado pelas suas convicções. Bom, vou ficar infectado se as minhas convicções não forem firmes, não estiverem seguras. Bom, eu, sinceramente, eu não quero ofender ninguém, mas eu não admito que ninguém lance dúvidas sobre as minhas convicções pelo facto de eu me juntar ou dialogar com outra pessoa que não tenha convicções semelhantes às minhas. Já aqui dissemos no passado que todos nós, no nosso dia-a-dia, contactamos com várias pessoas. As pessoas que contactamos na nossa vida cotidiana, quantas delas pensam exatamente, exatamente como nós? Claro. Não, não, não encontramos. Agora, se a pessoa está firme nas suas convicções, nas suas crenças, não é o contacto com outra pessoa que a vai afetar nisso. Portanto, eu continuo a manter as minhas convicções e delas não abdico, naquilo que eu sei que tem fundamento na palavra de Deus, apesar de entrar em contato com outras pessoas, eventualmente com líderes de outras denominações, sem problema algum. Eu vou dar um exemplo que tenho até autorização escrita para utilizar como exemplo até. Há dois anos atrás foi eleito um novo Presidente da República em Portugal. E no dia da tomada de posse, houve uma cerimónia organizada por uma determinada confissão religiosa, que não os Adventistas, para apresentar saudações ao novo Presidente. E a Igreja Adventista foi convidada e manifestou o interesse em estar presente, para também se apresentar, e participar desses cumprimentos oficiais, numa cerimónia que se pretendia oficial de Estado também, porque ali estava o Presidente da República, no qual estavam dirigentes da Igreja Católica, da Igreja Batista, da comunidade islâmica, de todas as confissões religiosas reconhecidas aqui no nosso país. Dois dias antes, ou três dias antes, começou a ser noticiado que isso seria um encontro ecuménico, com estas palavras mesmo na comunicação social. E por ser um encontro ecuménico, alguns Adventistas manifestaram alguma apreensão por a Igreja participar. E então um oficial da nossa Igreja, que me deu autorização para em público partilhar, disse-me que quando tomaram conhecimento, quando a Igreja Adventista tomou conhecimento de que iria ser um encontro ecuménico, no qual seria lida uma oração em conjunto, telefonou para os organizadores e declinou a participação nesse mesmo encontro. Ou seja, a Igreja Adventista pensava que ia ser um encontro apenas de saudações protocolares e oficiais e manifestou-se interessada em participar juntamente com outros pastores, vamos dizer assim, e líderes religiosos. Imediatamente, quando houve o conhecimento que não seria bem assim, mas seria um encontro que assumia caráter ecuménico, o que me foi transmitido a mim, é que a orientação que vem desde a Conferência Geral é para nunca nos juntarmos quando há encontros de caráter ecuménico. Eu acho que este exemplo resume muito bem e esclarece muito bem aquilo que nós acabamos de dizer. Exatamente. Quando nos podemos juntar para um bom propósito e estar de bem com as autoridades é um bom propósito, com toda a certeza. Claro que sim. Quando isso pode colocar em causa a verdade que defendemos e os princípios que temos, nós nos afastamos respeitosamente disso. Mas esta tem sido... Bom, eu não vou pôr aqui, como se estou a dizer em bom português, as minhas mãos no fogo, sobre a atitude, atenção, a atitude de alguns líderes da Igreja individualmente. Particularmente. Particularmente. Mas uma coisa eu defendo com unhas e dentes e ponho as minhas mãos no fogo. A posição oficial da nossa Igreja nas relações com outras Igrejas eu subscrevo-a do princípio ao fim e assino por baixo. Porquê? Porque é exatamente isso que acabaste de dizer. Nós favorecemos os contactos, o estabelecimento de relações cordiais. Por exemplo, eu lembro o meu irmão mais velho, que já tem quase 50 anos, ministério pastoral, ainda está no ativo. Ele foi missionário em Angola, em África, e era diretor de uma missão adventista que estava localizada apenas a 6 quilómetros de uma missão católica. E, no entanto, ele estabeleceu um relacionamento de amizade com o Padre, diretor dessa missão, e muitas vezes o Padre nos ajudava a nós, ou nós ajudávamos a ele. Causas comuns. Causas comuns. Que não colocam em causa princípios. Nem nós colocávamos em causa o trabalho dele, nem ele minimamente colocava em causa o nosso trabalho. Inclusive, uma vez, lembro-me, eu lembro-me, eu estava em casa do meu irmão, e alguém bateu à porta, era o Padre que nos vinha entregar qualquer coisa, porque era nosso amigo, e vem-nos fazer aquele especial favor. E nós agradecemos imenso. Portanto, havia aqui uma cordialidade, uma amizade, mas essa amizade, em nada, repito, em nada, colocava em causa a nossa missão e a nossa identidade. Agora, eu não sei como é que há pessoas, enfim, eu não sei, não compreendo, enfim, Deus sabe o que é que irá no coração de cada um, mas não entendo como é que há pessoas que não entendem que nós possamos ter esta cordialidade com líderes de outras denominações e começam a insultar os nossos líderes da Igreja, dizendo que eles estão em apostasia e que participam em reuniões ecuménicas para a esquerda e para a direita. Sinceramente, custa-me um bocadinho isso e sinto-me, muitas vezes, triste com essas afirmações, porque, muitas vezes, eu tenho observado, eu tenho observado, muitas vezes, isto decorre de distorções da realidade. Eu podia mencionar aqui vários exemplos que eu já vi, em que são, claramente, pessoas, eu lamento dizer isto, mas são pessoas de mente limitada, ou raciocínio limitado, e que não conseguem fazer a distinção entre uma coisa e outra. Por exemplo, uma área onde nós, como igreja, temos causas comuns com outras igrejas é a área da liberdade religiosa. Desde quando é que nós devemos sentir que não temos legitimidade para nos encontrarmos com outros cristãos de outras denominações religiosas para defender a causa da liberdade religiosa? Podemos e devemos partir com outros cristãos para a defesa da liberdade religiosa. Isso é um valor fundamental. E depois, se o princípio básico, eu vou citar aqui um exemplo, um dos princípios básicos das nossas igrejas é levar uma mensagem ao mundo. Nós temos um, isto para falar a nível global, mundial, nós temos um presidente da Conferência Geral, que faz parte do seu trabalho, viajar pelo mundo inteiro e visitar a igreja. Em muitos países, ele é recebido oficialmente pelo presidente da República daquele país. Então, qual é a sugestão desses irmãos? Não se deve reunir com ele, porque ele não é adventista. E não é a primeira vez que nessas reuniões o presidente da Conferência Geral apresenta um estudo bíblico a esses líderes que estão ali a ouvir, ainda o ano passado. E eles normalmente recebem bem essas palavras. E porquê que recebem bem? Porque há precisamente esta cordialidade, esta abertura, esta amizade que se estabeleceu previamente. E então eles ouvem. E mais, essas pessoas um dia poderão ser os primeiros a nos defender, quando nós soubermos que a liberdade religiosa irá ser cerceada ou limitada no mundo inteiro, essas pessoas poderão ser as primeiras a nos defender, dizer, não, 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 eu conheço os adventistas, eu lidei com eles, eu relacionei-me com eles. Eles não são essas pessoas que vocês andam a pintar, a descrever. Ainda recentemente, e o pastor lembra-se bem, o próprio, a figura número um do Estado português teve a oportunidade de visitar uma igreja adventista aqui em Portugal. dia 9 de março deste ano. E eu fico contente por duas razões. Vou dizer a menos importante em primeiro lugar. A menos importante é que a nossa igreja teve... Uma grande projeção. Dezenas e dezenas de minutos gratuitos em todas as televisões e jornais e não teve que pagar nada por isso. Publicidade gratuita. Publicidade gratuita com a primeira figura da nação a elogiar grandemente a nossa igreja. Em segundo lugar, houve a figura máxima da igreja que é o Presidente da República e alguns do seu Estado... A figura máxima da igreja, sim. Estou a dizer, a figura máxima como Presidente da República que foi à nossa igreja da nação, talvez não me tenha explicado bem, que foi com o seu staff dentro de uma igreja participar de um culto e ouvir uma pregação evangelística. Ali. Ou seja, esta proximidade trouxe o Presidente da República de um país para dentro da nossa igreja para ouvir a pregação da nossa mensagem. Quer dizer, eles é que vieram, os não-adventistas é que vieram à nossa igreja para ouvir a nossa mensagem. Exatamente. Quer dizer, não consigo imaginar por que razão criticar alguma coisa destas. É verdade. Sendo que esse é o objetivo da própria existência da igreja e de estar de bem com todos aqueles que estão ao nosso lado e é um Presidente que nós sabemos que é um católico e nós sabemos perfeitamente. Seja o que for. Ou seja, pastor, eu o pastor estava há bocado a tentar, não sei se propositalmente ou não, poupar nas palavras, mas eu acho que há muita má intenção nas críticas que se fazem neste aspecto. O pastor mencionou a liberdade religiosa, podemos mencionar a ADRA, que, então, se vamos a falar da porta de entrada que a ADRA funciona para a nossa igreja em tantas partes do mundo, a ADRA funciona em coordenação com muitas outras entidades e tudo mais. Agora, é evidente, é evidente, que, e para terminar esta parte que me parece perfeitamente clara aqui, é evidente que quando nós estamos a falar de alguma ação que pode colocar em causa nossos princípios, nossas doutrinas, nossas crenças fundamentais, respeitosamente, temos o direito de declinar e o direito de explicar por que razão é que isso acontece. E, não vamos estar agora aqui a mencionar casos, mas isso existe e isso acontece. A Igreja Adventista declina e rejeita participar de algumas atividades porque elas são de um caráter ecuménico e são de um caráter de uma união entre os cristãos que não obedece à santificação na verdade e essa verdade que é ferida pela palavra de Deus. Volto a dizer, aquilo que eu defendo aqui não é o procedimento de todos os líderes porque reconheço que houve líderes que já se excederam, ou seja, ultrapassaram os seus limites. Eu vou dar um exemplo, mesmo na história passada da nossa denominação, houve um líder da Igreja Cá na Europa, um famoso pastor Conradi, que ultrapassou os limites reconhecidos pela Igreja Mundial e deu ordem ou permissão para que os jovens adventistas entrassem no serviço militar. Bom, não vou entrar agora por essa questão porque não me interessa entrar por aí agora. Já foi história. Isso é história. Portanto, mas claramente a liderança na altura reconheceu que o líder local, neste caso o líder da Igreja na Europa, ultrapassou os limites portanto que a nossa Igreja Mundial tem. Ele foi criticado por isso, infelizmente o estrago foi grande e portanto não se conseguiu vir atrás com os estragos e portanto eu reconheço que tem havido líderes que não têm sido suficientemente inteligentes, não têm às vezes um discernimento correto e vão para além, dão passos para além daquilo que estão autorizados a dar. Exatamente. Não falo por esses e portanto quando se trata de atitudes individuais que deveriam ser assumidas individualmente e não em nome da Igreja mas se é um líder obviamente que isso é tomado como sendo posição da Igreja. Não, sei que houve no passado portanto líderes que tomaram atitudes que não deveriam ter tomado. No entanto, volto a dizer, a posição oficial da nossa Igreja que está escrito, está redigida, que é vinculativa, é vinculativa, que está votada e portanto eu considero que se algum líder quer ir para além dos limites que a Igreja Mundial impõe, essa pessoa perde, digamos, a credibilidade como líder. Se eu, por exemplo, como pastor da Igreja acho que deve ir para além daquilo que a Igreja Mundial estabelece, eu só tenho uma opção que intelectualmente me parece a opção mais honesta, que é eu dizer assim, pronto, não me revejo mais com a posição da Igreja, então eu demito-me, vou-me embora, entrego a minha credencial pastoral e vou-me embora, vou criar a minha Igreja, vou unir-me a outra, vou criar um grupo, não. Porquê que eu aqui estou? Eu aqui estou porque de coração, com plena convicção, eu aceito o corpo de doutrinas e o corpo de princípios desta Igreja. E por isso eu tenho muito cuidado em analisar o que é que é o corpo, quer dizer, eu não, às vezes há pessoas que dizem, ah, mas a posição na Igreja é tal, e eu lhe pergunto, como é que, porquê que está a dizer que a posição da Igreja é tal? Ah, porque o líder tal disse isto, o presidente da União ou da Divisão disse isto, eu lhe pergunto, mas desde quando é que a posição do presidente de uma União ou de uma Divisão é a posição da Igreja? Vocês fazem confusão, quer dizer, porque é o líder que falou, acham que o líder tem que expressar automaticamente, quer dizer, deveria exprimir a posição oficial dele, deveria, no meu entendimento, e aquilo pela graça de Deus eu procuro fazer como líder da Igreja. Agora, o facto de um líder exprimir algo ou dizer algo não significa necessariamente que ele está a exprimir a posição da Igreja Mundial. Portanto, e a posição que esse líder possa assumir em termos individuais, aí, isso sim, isso é criticável, sim ou não. Isso está à parte. Portanto, é criticável, se é criticável, deve-se criticar. Agora, a posição oficial da Igreja, votada pela Igreja Mundial, nunca, por nunca ser, descaiu alguma vez no sentido do ecumenismo. Nunca. Isso posso garantir até juntos. Mas, dei-me um só exemplo de que todos estes encontros que têm havido com autoridades eclesiásticas de outras denominações, dei-me um só exemplo de que alguns desses encontros ou alguns, algumas das causas comuns em que a nossa Igreja tem trabalhado com outras denominações, tenha posto em causa um dos nossos princípios. Bom, eu sei, há um exemplo na história infeliz, um exemplo infeliz foi a publicação daquele livro Questions on Doctrine. Recentemente, eu publiquei um post no meu perfil pessoal de Facebook em que eu falei disso e alguém me acusou lá de eu estar a pôr em causa um livro que foi publicado pela nossa Igreja. É verdade. Mas, eu aproveitei para defender também a minha posição em que foi publicada no ano de 2003 pela Andrews University Press, seja pela imprensa da Universidade de Andrews, uma edição anotada do Questions on Doctrine sobre a liderança ou sobre, portanto, o editor-chefe dessa nova edição foi o Dr. George Knight, que é um historiador bem conhecido da nossa Igreja. E foi ele mesmo nessa versão que depois foi traduzida, por exemplo, ao português na Casa Publicadora Brasileira, ele mesmo afirmou que os autores do Questions on Doctrine foram desonestos porque eles pegaram em citações cirúrgicas, cirurgicamente, pegaram em citações de Ellen White que iam ao encontro do pensamento que eles conheciam ser o pensamento evangélico. Portanto, eles aí agiram numa má fé. E, portanto, essa foi uma posição oficial da Igreja. Foi. E, porque essa má fé ou essa desonestidade dos autores foi evidente, portanto, naquilo que publicaram só em relação ao assunto da natureza humana de Cristo. Em relação aos outros assuntos, tudo perfeito, tudo impecável. Mas aí erraram. E, porque erraram, isto gerou uma controvérsia teológica que se tende até aos nossos dias. Portanto, tirando esse exemplo, que foi um exemplo infeliz, e eu aí dou as mãos à palmatória, foi um exemplo infeliz, tirando isso, eu não conheço na história da nossa dominação outro exemplo em que nós tínhamos cedido aos outros a nossa doutrina. Agora, nós hoje temos a posição bem definida pela nossa crença fundamental número 4, onde diz claramente que nós aceitamos que Jesus veio numa natureza humana semelhante à de Adão depois da queda, no que diz respeito à sua natureza física e mental, mas veio numa natureza espiritual igual à de Adão antes da queda. E essa é a mesma natureza que nós recebemos quando nos convertemos. De modo, o que é que nos distingue entre nós, nós, o nós convertidos e o Cristo que habitou nesta terra? Nada. Temos a mesma natureza espiritual que recebemos por adoção, por inserção na nossa natureza pecaminosa, temos a natureza pecaminosa carnal do nosso corpo como Cristo teve, ele vem em semelhança de carne pecaminosa, e, portanto, veio com uma natureza espiritual que é aquela que nós recebemos pela graça no momento da nossa conversão. Portanto, isto para dizer o quê? Exceptuando esse exemplo, eu não vejo nenhum outro exemplo em que a nossa igreja entrou, portanto, por ter contactos ecuménicos, podemos dizer assim, ou contactos interreligiosos, talvez seja o termo mais correto, com outras denominações, ter posto em causa os nossos princípios fundamentais. Uma última linha para terminar, continuemos em oração e agir para conseguir chegar junto de outros para transmitir a nossa mensagem, sem pôr em causa essa mesma mensagem e esses princípios, e unindo-nos naquilo que são as tais causas comuns que permitem beneficiar os outros e todos aqueles que nos rodeiam. Quer terminar com uma oração? Com certeza. Querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado pelo privilégio que tu nos deste uma vez mais de podermos estar aqui com o propósito, Senhor, de poder, sob a ação do teu Espírito e de acordo com a tua palavra, proclamar aquilo que são os grandes princípios que nos devem unir como povo teu. Ó Senhor, que verdadeiramente nós possamos cada vez mais pela tua ação em cada um de nós individualmente, vivermos, Senhor, à altura do desejo que tu exprimiste perante o Pai nesta oração que fizeste enquanto estavas nesta terra, que nós possamos ser um, mas que essa unidade possa ser conseguida unicamente e exclusivamente com base na verdade que está contida na tua palavra. Abençoa-nos nesse sentido, pois tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós voltamos na próxima semana com mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Até mais. Tchau. 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 Tchau.